Fala minha rapaziada, como é que estão vocês? Estão tranquilos? Hoje nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês duas notícias, uma envolvendo o Naldinho e a outra notícia envolvendo o Dong Boy. Mas onde é a notícia? Eu gostaria de ir pra você que tá chegando aqui agora no canal. Primeiramente, seja bem-vindo, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, deixar o seu like e ativar o sininho de notificações para você se lembrar toda vez que eu postar vídeo novo aqui no canal. Tem gente que tá assistindo os vídeos aí, mas não tá deixando o like, então deixa o seu like aí porque ele é super importante. Pois é, Naldinho acabou expondo nas suas redes sociais, mais precisamente no seu Instagram, que ele ia caindo em um golpe e alguém queria hackear o seu Instagram. Cara, ele acabou desabafando e alertando outras pessoas. Vamos ver esse vídeo dele aí. Fala meu povo, bom dia, e aí? Como é que vocês estão? Tá todo mundo bem? Estou por aqui na correria, na luta, não pode parar, né? Gente, é o seguinte, era pra mim ter feito esse vídeo antes aqui, e eu estava muito sem tempo, né, trabalhando na correria e tal, e eu resolvi fazer esse vídeo porque é o seguinte, Há uns três dias atrás chegou uma notificação no meu direct do Instagram, e essa notificação era do Instagram, né, tinha o símbolo do Instagram e tal, e nessa notificação que veio no meu direct, estava escrito em inglês, né, que em 24 horas meu Instagram seria tirado do ar, porque eu postei algo que infringi e desobedecia as normas do Instagram, né? Então lá falava que em 24 horas eu tinha que entrar num link que eles deixaram lá, e nesse link aí, é... eles iam pedir pra mudar a senha, pedir pra mudar a senha pra não derrubar o seu Instagram. E eu fiquei com medo, falei, pô, perdi meu Instagram, né? Acho que é o meu meio de divulgação e tal. E aí eu fiquei preocupado e tal, falei, o que é que eu vou fazer agora, né? Mas eu falei, mano, mas eu não postei nada demais, eu não posto nada de pornografia no meu Instagram, eu não posto nada, tipo, menosprezando as pessoas, fazendo racismo, algo parecido, né? E eu não entendi nada. Aí eu parei, fiquei mais calmo, fui olhar, ó, o Instagram veio todo em inglês, né? Tinha o endereço do escritório deles lá, dizia ser nos Estados Unidos, né? E aí, quando eu fui olhar direito o Instagram, tinha uns seguidores, nenhuma publicação, e eles falavam que era do suporte do Instagram, né? E aí quando eu fui olhar, tinha uns seguidores, não tinha publicação, e eu tentei seguir o Instagram, não consegui. Resumindo, é um golpe que eles têm pra roubar o seu Instagram. Quando você vai nesse link, você clica, eles vão pedir pra você mudar a sua senha. Você muda a senha, você coloca a sua antiga senha, quando você coloca a nova senha, eles roubam o seu Instagram. Então eu vejo pessoas que passam 24 horas criando conteúdo pra crescer o seu Instagram, aí vem uns filhos, uma rapariga desse aí, e roubam o seu Instagram, e vende aí por qualquer preço aí. Então fica todo mundo ligado aí, beleza? Eu fiz esse vídeo aqui porque acho que não custa nada ajudar o próximo aqui, viu? Tamo junto, gente! Eu acho que eu expliquei bem aí, né? Eu não entendo muito o teu é de internet, não. Mas acho que eu expliquei bem. Beijo! Pois é, rapaziada, como vocês viram aí, Naldinho passando as informações pra vocês, eu achei super importante também, ele vir a público e falar essa situação, porque é algo muito constrangedor aí, rapaziada. Porque assim, eu acho que o Instagram, o YouTube, o Facebook deveria segurar mais as contas das pessoas. Mas enfim, deixa aqui nos comentários o que você acha disso. E a outra notícia é envolvendo o Donk Boy. Donk Boy acabou usando suas redes sociais também, mais precisamente seu Instagram, para avisar todos os fãs, seguidores e contratantes que ele vai dar uma pausa em sua carreira. Infelizmente, Donk Boy é que vinha de uma... vinha em crescimento nos últimos tempos, cara. Mas enfim, vou deixar esse vídeo dele aqui pra vocês. Que causou muita dor de cabeça, muito constrangimento em algumas situações. E velho, eu resolvi dar um basta, dar um chega nisso tudo. Em relação ao nome Donk Boy, a marca Donk Boy, ao projeto Donk Boy, eu vou dar uma parada. Na verdade, vou dar uma parada não. O projeto Donk Boy não vai mais existir. Eu não tenho mais interesse, eu não quero. É uma coisa pessoal. E não vou parar de cantar, né? Vou cantar, mas não sei quando vou gravar um projeto, como vai ser, se vai ter, como vai ser. Eu vou pedir muito guia. Pois é, rapaziada, como vocês viram aí, Donk Boy acabou dando uma pausa na sua carreira. Mas deixe aqui no comentário o que você acha dessa pausa na carreira de Donk Boy. Pois o seu comentário é muito importante. Gente, muito obrigado por vocês nos assistirem até aqui. Algumas pessoas vinham me quis ligando pra mim tirar a vinheta dos vídeos. Então, vocês são a fala do canal, rapaziada. Então, tudo que vocês falam aí, eu acabo absorvendo isso. Se for pro bem do canal, eu vou tirar a vinheta. E deixe aqui também o que vocês acham disso. Tamo junto e é nóis!